Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a um Papo Plano em Alta muito especial. Estamos aqui com Luquito Rodolfo, nada mais nada menos do que campeão da nossa terceira edição, a primeira desse ano do pré-compeonato, um torneio da comunidade de apoiadores do Diário Plano em Alta, um torneio online, né, Vispe é o Table, você pode participar de todos os lugares do Brasil e do mundo, já tivemos gente, acho que participando do Japão, Estados Unidos, Europa, cara, doideira, né, Farizinho? Estados Unidos e Alemanha, não, é, Estados Unidos e Alemanha. Ah, o Kogun acho que não chegou a participar lá do Japão, acho que ele só jogou pré... Não, não, acho que ele só jogou... Só mesão mesmo, normal. É, mesão normal. Mas, ó, pra vocês verem como é que o negócio é internacional. E, cara, é, Luquito veio aí de duas finais, certo, Luquito? Fez duas finais no ano passado? Foi três finais. Foram três finais no ano passado. O cara, todos os pré-compeonatos que ele jogou, ele chegou na final. E, finalmente, abrindo o 2024 com o pé direito, levou a taça, é isso, né, cara? Nossa, foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Cara, deixa eu, eu vou já abrir esse papo planinauta aqui. Nosso tema hoje principal é esse tema que a gente vai discutir aqui. Se os novos pré-coms vão matar, né, ou vão, assim, cara, enterrar os pré-coms antigos, né, os pré-coms de mais de três, quatro anos atrás, né, tendo em vista o design, a evolução do design desses decks que a Wizards tá trazendo. Mas eu já vou perguntar pra você, Luquito, qual deck você jogou e por que que você escolheu esse deck pra jogar nessa edição do pré-compeonato? É, eu joguei com o Levante Entrópico, que é um deck de 2016, do Idris. Eu queria jogar com algo diferente do que normalmente jogaria, porque se você for pensar no básico, com o básico, você iria jogar, por exemplo, com a Elen, com o Sauron, que são um dos decks, assim, que tem uma consistência maior, né. Mas eu falava, pô, se eu pegar esse deck, eu vou ser focado, então eu não vou jogar tão livre e talvez não seja tão divertido. Então a ideia de ter um deck diferente, com uma temática diferente, apesar que na final não rolou a temática do deck, o deck ele rolou, ele, de forma proposital, eu tirei o comandante principal, que é o Idris, né, pra colocar os secundários, pra que o deck tivesse mais consistência e tivesse um perfil de controle. Então, na final, a gente viu um deck de controle, mas o normal desse deck é um deck de Will, né, de trocar a mão e tal, fazer diversas mágicas por turno. Então, tipo, dá pra fazer muitas mágicas por turno, mas, assim, não chega a ser um Prismari, mas... Graça da Deus, né. Aí tá bem, né, pelo amor de Deus. Olha, tem gente que tá falando pra mim durante o campeonato que preferia o Prismari. Meu Deus, sério? Eles compravam tudo, aí, ah, nossa, agora eu tenho o Wipe pra resolver o jogo, aí descarta tudo e compra de novo. E fica contando quantas cartas tem no deck, pra ver se vai dar over. É umas coisas assim que aconteciam durante o jogo. Mas, na final, joguei no propósito do deck, que é um deck de controle, então, dá pra ficar controlando, tirando o bicho da mesa, colocando ameaças. E, aos poucos, eu amei isso. E aí foi um pouco sofrido durante o campeonato. Imagina. Porque eu não imaginei que ia demorar partidas de três, três horas e meia, que eu tive aí, assim, pra conseguir vencer. Porque, como eu faço muita coisa, mas também dou muito recurso pras pessoas. Então, sempre tem novas ameaças pra você lidar. Então, o jogo fica eterno. Quais foram os decks que você jogou nos outros, que você jogou nas finais? Tá. O primeiro deck que eu joguei foi o Prismari. Eu cheguei até a final. Se você tá assistindo esse vídeo e joga o pré-compeonato e tá chateado porque o Prismari foi banido, ele é um dos motivos aqui. Agradeça aí, tá? Bom, eu quero pontuar aqui. Se você está vendo esse vídeo e você tem preconceito, fala assim, nossa, por que o deck Prismari foi banido? Se você for correr aqui atrás no canal, tem um vídeo de, acho que, 4 e 4 horas do pré-compeonato. Você pode ver se você quiser. Entendeu? É, mas as minhas partidas não foram tão demoradas com o deck. É que daí, como popularizou, as novas pessoas foram entrando e aí essas pessoas, assim, faziam a partida e demorava muito, assim, tal. Eu meio que não acabava conseguindo fazer um storm, assim, mais consciente e tal. Mas, no final, não teve jeito. Fui esmagado por todo mundo. A segunda final foi com a Ange, né, do deck. Comanda 2018. 2019. 2019. É 2019. É da linha ali da cadena, se não me engano. Não. É assim, é o set da cadena. Mas eu joguei com a Ange, que é o deck Rakdos. Que também é um perfil control. E aí eu fui levando até a final. E aí caí na final contra dois decks. Fiz Mari e fui esmagado. Ai, ai, ai. Nossa, aquela final... Aquela final... Aquela final... Eu olhei pra cara do Thiago. Thiago. Um turno de 40 minutos, né? Foi aí que a gente decidiu, né, Farizinho? Bailir esse deck, né? Pois é, olha. Olha. Eu falei, cara, vai ser impossível assistir esse jogo. Pelo amor de Deus. Não vou aguentar narrar esse jogo. Enfim. Exato. E aí o outro que você jogou foi de... Foi de duplas. Foi o pré-corporado. Foi de duplas. É, de duplas eu caí na semifinal, né? Aham. Mas de dupla eu joguei com o Sauno e com o Shurikai. Dois decks controle. A gente foi bem. Só que aí com o dano de comandante a gente foi surpreendido e perdeu. Mas foi um jogão. Aham. Sim, sim. Boa. E aí... Pode falar, Farizinho. Tá. Ao longo... Ao longo dessa jornada do pré-compeonato e tal. É... É bem... Bem notório que, tipo, a sua... A lista do deck do Idris é muito peculiar. Sabe? Porque ele tem umas peças que... Que... Não fazem tanto sentido. Por exemplo, tem um... Qual é o nome do encartamento que descarta que eu esqueci, Thiago? Ah, o Wastenaut, se eu não me engano. Tem o Wastenaut no deck e eu acho que só tem uma ou duas cartas no deck que... Não, o deck é de Will. Descarta, tá ligado. Ah, é por isso que tem o negócio. É deck de Will. Ah, quase assim. É, porque quando você faz o Will, você descarta, entendeu? Aham. Então, você tem... Eu não lembro a quantidade, mas eu tô dando uma olhadinha rápida. Não, então faz sentido. Faz sentido. Tá, tá. Eu não preciso descartar dessa forma que... É assim, descartar da mão. Mas sim, a pessoa compra a sete e descarta a sete. Compra a sete e descarta a sete. Então faz sentido. Faz sentido. Aí as pessoas ficam cada vez mais bravas comigo. Eu acho que... Eu creio que, tipo assim... Eu creio que, tipo assim... É muito peculiar você ver uma lista dessa, sabe? Porque a gente tá acostumado. A galera que entrou agora... Ela tem umas listas de consistência a mais no deck. Sabe? Tem, tipo, terreno que já entra em pé. Tem coisa que busca aqui, busca ali. Você encontrou alguma dificuldade com relação à lista e tal? Do deck em si? Olha, assim... É um deck com perfil de controle, né, Fide? Então, na verdade, a ideia dele é ser mais lento mesmo. Então, como ele é mais lento, eu não sofri assim... Ah, não. Ah, eu tô... É... Perder vida faz parte e assim tal. Só que daí vinha alguma coisa devastadora. Porque como eu conseguia... Eu rampava com as peças de ramp mesmo. Ou com o próprio trazes que trazia as coisas. Quando as pessoas já estavam com seis, mano, assim... Que é mais ou menos isso daí. Eu já tava com umas nove, mano. Então, vinha alguma coisa devastadora que virava o jogo. Então, dessa forma, eu conseguia pegar... Jogar uma mágica que tinha cascata. Vinha cascata, destruir todas as criaturas. E meio que resetava o jogo. Eu tava com a mão cheia. Então, assim... Mas é um perfil de forma de jogar. Não é assim... Qualquer um que... Ah, não. Eu vou pegar, vou jogar desse jeito. Vai ser fácil. Não. E tem uma característica de jogo, né? Só pra concluir, ó. Aqui, ó. Tudo isso aqui é roda. Caraca! Não, é bastante coisa, pô. Seis rodas é bastante coisa. Fora as outras coisas que... Fora uma criatura só que descarta, se não me engano, que tem no deck. É, tem duas criaturas que descartam. Que compra... É, descarta e compra sete. Aí tem o milagre. Tem a sorte inesperada. A roda do destino. Loucura sustentante. E ainda tem mais umas três mágicas pra refazer elas no cemitério. É, então faz sentido, Thiago. Então, o meu questionamento lá foi jogado por terra agora. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Você tem impressão... Como que foi a sua experiência, assim, em jogar com esse deck num ambiente com tantos decks mais atuais e que a galera conhece muito mais, né? Eu sinto que a grande maioria... Você pode confirmar isso pra mim ou não? Que a grande maioria não conhecia direito esse deck. Não sabia o que esse deck se propunha a fazer, né? Você acha que isso te ajudou a galera... De repente, não te focar tanto? Por exemplo, numa mesa com uma pantlasa na mesa, todo mundo vai querer... Obviamente, sabe que tem que lidar com a pantlasa rápido, né? Você acha que isso te deu uma folguinha ali pra tu conseguir, nesse momento que você precisa de começo do jogo, de fazer um setup e não ser focado? É, exatamente essa foi a ideia minha. Quando eu fui selecionar qual deck que eu ia jogar, eu falei, hum, se eu pegar uma Ellen, eu vou ser focado aqui e sair. Não tem jeito. E como no pré-com é tudo muito regulado, tudo muito individual, não tem uma discrepância que eu falo assim, não, eu vou levar os três da mesa sozinho. Não, você tem que entender que tem uma evolução linear suficiente pra que você não seja tão focado assim. Então, a ideia foi justamente pegar um deck que é pouco aclamado, que é menos ou menos conhecido, e vou por perto jogar. Até, como eu falei, a escolha dos comandantes foi por uma questão de ter mais consistência no deck, porque aí eu consigo castar os comandantes apenas com duas cores, né? Ou com verde e azul, ou com vermelho e preto, e aí eu conseguiria separar e até conseguir ter um período pra começar a evolução do meu jogo, né? Então, eu tenho que construir um setup que demora um pouquinho mais, tem uns terrenos que temos virado e tal, então, eu precisava, assim, se fosse um deck, não, esse deck tá bombando, todo mundo ia me focar, e aí eu não tinha a mesma chance, como aconteceu na partida contra o Pantlasa, onde o Pantlasa, eu não sei dizer se ele reconhecia o deck ou não, mas ele me focou, assim, não de forma, ele focou, não, ele bateu no Guff, ele bateu em mim, e aí, quando eu comecei a girar o deck, já tinha acabado o jogo. Sim. É, foi a partida de 49 minutos, né? Ah, foi aquela partida de... Um jogo antes, né? A gente teve o Pantlasa na câmera, né? Foi na quarta rodada que foi. Acho que foi na terceira, eu acho. Não, foi na terceira rodada. Na segunda rodada, a gente teve o Pantlasa na mesa, que o jogo durou quase três horas, e a gente, meu Deus do céu! E aí, na terceira rodada, o Pantlasa veio e fez o jogo de 40 e poucos minutos. Passou o carro, passou o carro, tá maluco, olha. Agora, ô Luquito, agora a pergunta que não quer calar, né, cara, é... Como que você enxerga, tendo essa experiência aí, pô, de já vários pré-compeonatos, não sei se você chegou a jogar outros torneios de pré-com, também de outros canais, de outras comunidades, mas como que você tá enxergando os decks de hoje, os lançamentos atuais, né, principalmente do ano passado, principalmente do ano passado com o Doctor Who, os decks de Ksalan, os decks de Eldraine e de Seu dos Anéis, comparados, cara, a decks, assim, de três, quatro, cinco anos atrás, cara, como que você enxerga isso? Então, assim, eu, assim, lá em 2020, 2021, eu comecei a estar inserido nesse ambiente de pré-com sem alteração, né, eu comecei a participar de torneios, participar de jogos flamengo, e eu me apaixonei porque, assim, eu sempre tinha uma frustração de chegar numa loja, tal, sentar pra jogar, e aí a pessoa fala, ah, esse deck aqui é nível seis, nível sete, esse deck acabou aí, pá, ele explodia de uma hora pra outra, e aí, o que acontece? A gente fica, ah, pô, putz, mano, de novo aconteceu isso e tal, e no final das contas, quem tá errado sou eu, porque, na verdade, não existe esse negócio de nível, a gente tá ali pra jogar e tem que aceitar que, às vezes, pode acontecer, assim como acontece em decks pré-com, às vezes, você pega um pré-com, como aconteceu com o Pantlasa, que fui obterado, e, tipo, não tem o que fazer, ele jogou, as cartas vieram, as cartas vieram encaixadinha, a minha não veio encaixadinha, e perdi, é assim que funciona. E o ambiente pré-com, ele se autorregula, então, não tem muito, assim, o deck que é mais forte, vai ser mais focado, o deck que é menos forte, ele vai ser mais focado, os decks que são meta, joga sempre, então a gente sabe quais são as ameaças, os decks que não são tão metas, acaba saindo, mas eu, então, eu, assim, lá em 2020, me apaixonei pelo ambiente pré-com, eu já tinha alguns pré-coms, de lá pra cá, eu compro vários pré-coms, e eu sei dizer pra você no dentro da evolução, o ponto onde que teve a virada dos decks, que todo mundo gostou, que achou, o deck ficou muito melhor e tal, na verdade, foi quando tirou o terceiro comandante, porque os decks, eles vinham com três comandantes, com três estratégias diferentes, então, dentro das 100 cartas, acabava que os decks ficavam menos consistentes, porque, às vezes, vinha coisa de uma estratégia, ou de outra, ou de outra, então, ficava muito, é, é, aí, a Wizard mudou pra dois comandantes principais no deck, e as estratégias se alinharam, porque aí é possível você compartilhar as estratégias, mesmo que uma carta foi feita para um comandante ou para outro, assim como acontece, por exemplo, com os decks mais recentes, aí, por exemplo, do, de piratas, deck de piratas, você tem dois comandantes bem diferentes, mas que eles meio que compartilham a estratégia, porque eles, é, o primeiro comandante, ele é um comandante de pirata e tal, que vai trazer coisas do cemitério para o jogo, e aí, dentro dos piratas que você vai trazer para o jogo, você rouba peças de outras pessoas, para você poder montar um setup mais consistente, então, você vai lá, traz um pirata, que vai pegar o controle de uma criatura, enquanto ele estiver lá, você vai trazer um outro que rouba um artefato e tal, é o segundo comandante, ele se aproveita disso, desses piratas que fazem esse tipo de coisa, para dar consistência no deck, então, não deixa ele ser um deck de pirata, mas com um objetivo diferente, o objetivo é a gente roubar peças de outros jogadores, para que gerar valor com isso, então, você tem um deck mais agressivo, um comandante mais agressivo, um comandante mais controle, isso acontece com a maioria dos decks hoje, é você ter sempre um comandante que tem um perfil mais agro, e um comandante mid-hand, nunca tem um controle antes disso, e aí, assim, apesar de existir isso mesmo, os decks antigos não perdem nada, a Ange Poker Rafa é um dos decks mais fortes que eu tenho, entendeu? E quando a gente fala que eu tenho, eu tenho vários decks, sabe? Não é pouco deck de pré-com, né? Então, assim, ela é de 2018, totalmente consistente, compra um milhão de cartas, remove tudo o que tem na frente, e quando ninguém tiver mais nada na mesa, você tem o jogo. É. Essa, você falou, né, que, tipo, o Commander pré-com e seu formato, vamos dizer assim, né, subformato, na verdade, né, ele tem uma estrutura mais linear. Então, tipo, não é porque você tem um deck, sei lá, é o top do meta, que você sabe que é forte, e você tem um deck, sei lá, de 2018 ali, entendeu? Que, se botar os dois na mesa, é o que rodar primeiro que vai funcionar. Certo? É, eu acho que, tipo assim, isso é que torna ainda mais divertido o pré-com, sabe? O formato pré-com. Sim. Entendeu? É, tanto que a gente, a gente fala, né, que a diversão em si é que todo mundo pode jogar, não precisa você fazer muita coisa, você só precisa saber jogar Magic. Entendeu? Porque o pré-com, ele é uma porta de entrada, então, tipo, muitas das cartas dele são com estratégias simples, auto-explicativas, e às vezes que já estão introduzidas, é, no, dentro da coleção. Certo? É, como a gente já havia falado no, na premiação do começo do ano, sobre os decks do ano passado, né, é que um dos decks mais rentáveis pra você ter, né, que, tipo, ele era simples, objetivo, e era super na proposta, que é o deck da Neyali. Uhum. Entendeu? Que é um deck agressivo, bate, é o que a carta diz ali, e você vai fazer as coisas toda hora. Entendeu? E o desse ano, que, como eu pude observar, é o deck Delivery. Do ano passado. É do ano passado? Caraca, moleque! Amigo, mas já é, ó, depois do deck Delivery, teve o deck de Doctor Who, teve o deck de Dixalan. Não, 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 não. De Fallout e de Kalov. Calma, eu tô perdido, eu tô perdido. Ah, é. Enfim. Tudo bem, amigo, ninguém consegue acompanhar os lançamentos da Horizonte, ninguém. Não, mas o que acontece, o da Elivere me surpreendeu bastante. Por quê? Veio, é, tipo assim, é uma estratégia que o pessoal já tá acostumado, que é um encantamentos GW. Uhum. Não vou negar, eu gosto, no Voltron GW, eu acho muito legal, meu sonho, meu sonho de consumo é ter um deck Bogus no Pauper. Caraca. Entendeu? Essa eu não sabia. É, é, só que eu não tenho como jogar Pauper, então, né, não posso ter o Bogus se eu não tem como jogar Pauper, enfim. É, cara, eu me surpreendeu demais como aquele deck é forte e o deck é, tipo, super barato, sabe? Eu fiquei surpreso em como aquele deck consegue desenvolver uma board tão rápido. Entendeu? Uhum. Então, tipo, não é só questão de preço do deck ou de power level é como o deck é sinérgico. Entendeu? Como o que tu falou da virada de chave, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, eu joguei com um deck de de Sam Frodo, certo? Eu dei três globais na primeira rodada e o deck se recuperou assim. Uhum. entendeu? Então, cara, é surreal, sabe? As coisas que acontecem. Entendeu? É, mas eu quero acrescentar aqui uma coisa assim. É tudo verdade o que o Fai falou, mas o que acontece é que aí isso é uma diferença entre os decks antigos e os decks mais novos. Os decks antigos, até 2020, né? Até 2020, assim, que teve os decks de Corea, eles tinham um grau de complexidade muito maior. as estratégias eram muito mais, assim, malucas, né, tal, e isso daí tornava o aspecto muito inconsistente. Sim, o deck, o deck do Calamax é um exemplo de complexidade, sabe? Muito complexo. Você tem que virar pra copiar, mas aí tem um subcomodante que você tem que atacar pra poder botar o marcador e você pode ficar de casa do amiguinho. Isso. Entendeu? Aí você pega, assim, por exemplo, vou dizer assim, os decks, assim, que eu acho, assim, são legais, mas são difíceis de jogar. Por exemplo, jogar com o deck da cadena. É um deck muito difícil de jogar. Sim. Ele faz muito recurso, mas é muito difícil de jogar. Um deck, por exemplo, Aminetou, de 2018. Um deck é muito difícil de jogar. Um deck. Tem que ser muito bom, sabe? Pra você conseguir jogar e tal. Esses decks de 2016, todos eles são muito complexos de jogar, com uma temática totalmente maluca. Então, por exemplo, um group hug. Difícil de jogar pro iniciante jogar um group hug. É um dos decks. No caso do deck que eu joguei, um deck de will, de descartar e comprar carta. Isso é um deck também muito complexo pra pessoal jogar. E a mesma coisa vale pros outros decks. O deck da Traxa, que era um deck de marcador torto, e da Breia, que era um deck de artefato, mas era muito, muito difícil. Isso daí ficou pra trás. Então, assim, ah, o seu jogador é mais antigo. O cara quer me desafiar? É legal. Pegue um deck mais antigo que você vai curtir, porque tem diversas estratégias, caminhos e assim. Você vai encontrar dentro do Precon um ambiente que você consegue jogar com esses decks. Porque hoje em dia, se eu jogar numa loja, um deck construído, você vai ter que mexer muito no deck. não vai ter como. Agora, os decks mais atuais, eles usam estratégias mais básicas. Tanto que a pessoa vai ter cansado. Pô, de novo um deck de marcador? Porque eles querem um deck de entrada pra um jogador que tá começando. Então, tem que ser um deck de marcador. Ah, de novo, Auras. Ah, nossa, meu Deus. Não, vai ser de novo mesmo, porque precisa ter essa entrada. Então, jogar com um deck mais atual, você vai procurar sempre uma estratégia mais simples de jogar. No caso, por exemplo, do Universo Beyond, aí a gente tem algumas, como posso dizer, mecânicas mais complexas, né? Mas complementa mais. Isso, os experimentos que o Wizarding coloca, tal, mas ainda não deixa de ser um precom e dá pra se jogar tranquilamente. Mas é pro pessoalzinho, mas não é tanto de entrada, é um pessoalzinho que já conhece um pouco do jogo, senão vai ser muito complexo. parte disso, você falou assim, tal, eu não me surpreendi com o Miguel Velho, porque eu jogo o ambiente pré-con, eu sei, esse deck é um dos mais fortes que tem, entendeu? Então eu sabia, tanto que aí é um momento que a pessoa que tá controlando, sabe, esse jogador, ele não pode encaixar essa peça, ele não pode, tal coisa, e isso me dá um pouco de vantagem, sim. Boa, boa também. Agora, cara, pra gente que, tem você aqui que já chegou a três finais, né, quatro, né, finais, e ganhou uma delas, o que que você pode trazer de dica pra galera que joga ou quer jogar um torneio de precom? Dicas aí que você viu pela sua experiência, que você passou aí por todos esses torneios que você jogou, que você acha que a galera pode dar uma melhorada, pode dar uma, sabe, aqueles steps, aqueles passos, pequenos passos, às vezes que passa batido, mas que de repente, putz, pode ser uma mudança de pensamento, uma mudança de visão que pode ajudar a galera aí a melhorar nos torneios. Primeiro é jogar os torneios, boa. Importante, importante, né? Mas parece, parece ter uma piada, mas não é o que acontece. não no pré-com, mas no Commander 500 ou até em campeonatos como o pré-release, coisas, o que acontece? Os primeiros campeonatos foram muito frustrantes pra mim, porque você entra, você tem uma ideia de, vai rodar, vai ser super legal, e não é. Por quê? Você, a pessoa já conhece o ambiente, já sabe, conhece meta, conhece... O que acontece? Você tem que apanhar muito pra começar a jogar bem. Não tem jeito. Então, jogar muito com o deck permite que você conheça as linhas de jogo e também saber o que você tem que responder. Então, ah, beleza, eu vou jogar contra ele velho. Ah, eu sei como que eu tenho que responder. Ele vai ter essa carta aqui. Ah, eu vou jogar contra um deck que meta o Elway. Não, a Elway não pode ficar em jogo. Se ficar em jogo dois turnos, acabou o jogo. Então, a gente não pode deixar. Então, você acaba desenvolvendo as linhas pra saber como que dá com algumas ameaças e o que você tem pra se conseguir. Por exemplo, ah, beleza, eu tenho... Eu tô jogando... Eu joguei várias vezes com o deck e eu sei que eu tenho algumas cartas de compra e essas cartas de compra vai poder encontrar três remoções. Entre três remoções, a chance de você encontrar três remoções num deck grande, às vezes, não vai ser suficiente. Então, em vez de você investir em comprar a carta pra ter uma remoção, é mais fácil. você remover o cara. Você coloca todas as ameaças pra cima dele e avança o jogo pra que ele não consiga responder. Ou, por exemplo, jogando contra o deck do Dharma, a Elway, que ele jogou com o Aragorn, ele tava com três manas abertas, eu sabia que ele tava com uma informação inquietável na mão, eu não ia dar remoção, porque eu sabia que ele ia avançar o jogo e ia ficar pra trás. então eu não deixava. Ah, ele deixou uma mana em pé na final. Na final, ele deixou uma mana em pé, pagou vida pra poder bater na final. Eu sabia, ele tem uma espada em arados ou um pé. Eu não vou atacar ele. Dessa forma, eu tenho que conseguir matar ele de outras formas. Ou tem que ter mais... Então, assim, quando você joga bastante, você acaba entendendo, às vezes, ah, isso aqui acontece, isso aqui acontece, aí você vai evoluindo. Mas pra isso, tem a experiência de jogo, né? Experiência com o seu deck, porque quanto menos você conhece do seu deck, menos você vai conseguir extrair um maior... Quando você desenvolve, você, ah, eu vou fazer um deck pra mim. Você tá colocando, ah, eu sei que eu coloquei isso aqui, que vai combar com isso aqui, isso aqui, isso aqui é pra responder tal coisa. E às vezes, quando você pega o deck pronto, você nem leu direito as cartas, você achou doido e foi jogar. E às vezes, você não tem como você explorar. Ó, isso aqui é tantas remoções, isso aqui é o que eu vou ter de ameaças, isso daqui é um controle, isso aqui é as primeiras peças de jogo, que eu tenho que jogar logo no começo, isso daqui é quando a gente tem... Então, você tem que acabar e conhecer, só que isso aí você vai conhecer jogando. Então, achar um grupo legal, que isso permite com os pré-campeonatos, você acaba conhecendo bastante pessoas que jogam o ambiente pré-cam, você vai começar a jogar com eles, você vai descobrir, pô, legal. E a última coisa de tudo aí é jogar com o que você gosta, porque tem que ser divertido o deck. Como você tem que jogar bastante, se você jogar bastante com o deck e você não gosta, por mais que seja forte, não vai ser legal para o seu. Pô, perfeito, cara, perfeito. E aí, Firezinho, adicionaria alguma outra dica? Você que também já está experiente em pré-copiolato, né? Já está participando aí desde o ano passado também. É, como o próprio Lukito falou, ter experiência em jogo é bom, entendeu? Quando você joga com um deck que você gosta ou você quer se desafiar, que acho que foi o Dharma que falou, não lembro quem falou, a gente teve um papo ali entre a gente antes da final, que alguém falou que tipo assim, o se desafiar era interessante, entendeu? De você vir com um deck e falar assim, não, eu tenho que ir com esse deck para me desafiar e para provar para a galera que é bom. O Reva, por exemplo. O Reva, a gente teve um papo no boteco que foi o seguinte, ah, se eu for pelo menos entre o top 10, você dá um sub no canal, eu, tudo bem, eu quero ver. Aí ele foi com a... Cássula. Com a Cássula dele, que ele falou que a Cássula dele é a melhor Cássula do Brasil. É, cara, foi um deck que foi muito criticado, né? Exatamente, muito criticado. Foi um deck que foi muito criticado e eu já peguei algum... Ele mandou bem com esse deck durante o torneio e eu já vi alguns que são para com os melhorados de Cássula que, cara, normalmente dão muito trabalho, são muito... É, aí entra naquela coisa, né? Existe a diferença do deck para quem pilota o deck. É. Entendeu? Não adianta você ter um deck forte se você não sabe pilotar o deck. É, e é por isso, novamente, que é o que o Lukito falou, cara. É jogar, jogar. Sim, não só jogar, é bom também você, por exemplo, ah, a gente está num ambiente casual, beleza, entendeu? Ah, jogue o pré-compeonato, eu falo isso com o Moisés, a gente fala isso, desde o primeiro dia do pré-compeonato, jogue o pré-compeonato como se fosse o mesão de sexta-feira comendo um churrasco. Cara, jogar papiando é a melhor coisa do mundo, cara, entendeu? Aí, entra num outro critério que é o seguinte, beleza, é um jogo casual, mas tem um prêmiozinho valendo ali, tá, beleza, eu quero dar o meu melhor, no que eu posso. Sim, perfeito. Então, tipo, estuda teu deck, estuda o deck de quem você vai jogar entre as rodadas, entendeu? Porque quando você sabe as cartas, pelo menos... Abrir as listas, né, já que todos os decks são pré-montados, dá pra você jogar com as listas abertas, saber o que pode ter. Exatamente, você sabe os perigos que você pode ter. E quando você sabe o que que tem no deck do teu oponente, você tem uma leitura exata do jogo dele. Então, por exemplo, se o cara abriu, passou o turno com duas manas em pé, você vai falar o que? Hum, ele tem uma nula. Se o cara passa com uma mana branquinha, você vai falar o que? Vou tomar um pé na cara, não vou fazer isto, entendeu? Sabe? Então, você tem essas nuances, essas leituras de jogo, que é bem importante, sabe? Também, pô, vai tranquilo, não se afoba, joga tranquilão, entendeu? E se diverte, se diverte. Essa é a mais importante do pré-compeonato. Mas, Luquito, a pergunta que não quer calar, para a próxima edição do pré-compeonato, que em breve vai sair aí, a gente vai anunciar aí o próximo pré-compeonato, qual é o teu planejamento de deck para o próximo pré-compeonato? Porque o meu está me olhando aqui, vou até mostrar para vocês, ó, 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 rir em sériezinha, rir em sériezinha sendo montada. O Harry Blast vai vir com deck de Secret Lema, né, ó, vim com deck de Cão e Gato. E essa galera, assim, ó, Ice Blast, porque esse deck não é meu, é dela. E aí, Luquito? É, então, logicamente, eu não pensei ainda em qual deck ir, né, a gente tem que entender como é o ambiente, mas se tudo correr bem, eu vou jogar com deck de Zet, porque eu banei mais um deck de Zet. Perfeito! Da coleção de ProLeste. Big Spells, Big Turnos. Aí, ó, tá vendo? Cadê o Nerd Luiz? Ó, Nerd Luiz, jogue logo com o pré-compeonato com o seu deck de Zet favorito, porque em breve ele será banido. Não, não, mas tem um ponto importante, o Thiago, do Nerd Luiz. Ele falou que se a lista do deck do Zet não vir com o Nivy Mizit, pra ele jogar com o Nivy Mizit, ele vai jogar com um deck que também tem esse crush LED moedinha, que tem o Nivy Mizit pra jogar de volta aí. Só quero ver, só quero ver. Ó, fiquem ligados, porque muito em breve, como o Farizinho falou, a gente vai anunciar o próximo pré-compeonato, vai ser logo depois do lançamento. Eu tô ansioso demais. É, a gente já tá conversando sobre o nome do pré-compeonato, Farizinho deu uma ótima ideia hoje, a gente já tá trocando. Quero ver como é que vai ficar essa nova identidade, pra quem não sabe, o Farizinho é o nosso diretor de arte do Diário Plane em Alta, ele que é responsável aqui. Inclusive, Luquito, gostou do PlayMatch, da arte do PlayMatch campeão? Incrível, incrível, incrível. Só a ansiedade agora, não esperar chegar. É isso. E pô, cara, eu tenho que aproveitar esse espaço pra falar, já que a gente tá falando do PlayMatch campeão, que é uma das premiações. Cara, agradecer todos os parceiros aqui que tão apoiando, cara, desde o ano passado, nosso pré-compeonato, que é a Dragon's King, que sempre fornece o PlayMatch do campeão. A Epic Game, que é parceiraça aqui do canal, lembrando que temos cupom de desconto na Epic Game pra comprar cartas avulsas de Magic, é Planinauta pra 5% de desconto. Lá na Dragon's King também tá rolando cupom de desconto pra você fazer seu PlayMatch personalizado, também é Planinauta. E temos a Central Acessórios, cara, que tá vindo aí, pô, pra fazer a alegria da galera, né? Então, o top 4 aí, os finalistas, né, vão receber um kit bem legal aí com Deckbox, Shield, da Central. Então, eu queria muito agradecer a parceria dessas três marcas, três empresas importantes, gigantescas aqui do Magic no Brasil que vão estar com a gente durante esse ano aí nos próximos pré-compeonatos, tá? E convida todo mundo que tá assistindo, se quer fazer parte do próximo pré-compeonato, fazer igual o que tu falou e já começar a se preparar ao invés de chegar aí, ah, não, Thiago, o pré-compeonato vai ser lá em abril, lá em maio, então lá em maio eu viro apoiador do canal. Não, cara, não dá mole, já vira apoiador agora e já começa, todo dia, hoje eu fiquei, cara, eu fiquei muito feliz, sério, eu abri ali o grupo dos apoiadores e tava tipo assim, várias mesas, oito horas, oito e meia, nove horas, tá ligado? E puxando lista e tá a galera marcando e jogando, então você já pode começar desde já a treinar. o mais divertido, o mais divertido é que além de você apoiar pra participar do pré-compeonato, você pode apoiar pra jogar os mesões de segunda-feira e de sábado. Exatamente, é isso, então, e além de conteúdo exclusivo, tá, rapaziada? Exato, pode jogar o mesão comigo, pode chamar o Luquito pra jogar, o Firezinho, mano, e toda a galera lá. Então, galera, é isso, Luquito, cara, parabéns, aí, eu acho assim, se a gente, eu quero fazer esse ano tentar fazer um ranking final no ano, ano passado foi um esquenta, esse ano vamos ver se a gente faz uma coisa maior, sabe, uma coisa mais legal. E aí, cara, anota isso aí, porque de repente, quem sabe aí o Luquito, ó, já saiu aí na frente, né, com esse título, primeiro título do ano, quem sabe ele visitando outras finais aí também, ele já não consegue ser o nosso contador do ano. Quem sabe o final do ano não tenha um mesão All Stars. Quem sabe, boa, boa, é isso. Luquito, quer deixar uma mensagem final pra galera? Eu queria agradecer vocês, né, o Fire, você, o Kovac, né, que organizaram um campeonato muito bem feito, não tem o que reclamar, foi tudo maravilhoso, e agradecer aí, falar pro pessoal apoiar, porque participar da comunidade é muito importante, assim como o Derma falou na conversa que a gente teve antes da final, né, ele falou que, ele falou um negócio muito legal que ele trouxe, ele falou assim, olha, o pré-campeonato, ele é uma extensão da comunidade, da comunidade do Nauta. O pré-campeonato, ele é como se fosse uma festividade de algo que a gente compartilha todos os dias. Achei, no máximo, é bem isso, porque você acaba conhecendo pessoas, fazendo amizade com pessoas, mesmo virtualmente, lógico, né, eu moro no interior, então não tenho acesso, mas a gente acaba meio que ficando amigo e participando do Gathering, que ele não fala tanto, e o Gathering é exatamente isso. Perfeito, pô, obrigadão. E você, Farizinho, palavras finais aí pra gente encerrar nosso bate-papo. É, é o que o Luquito falou, né, que acho que, tipo assim, o pré-campeonato, ele vem com essa ideia de, tipo, unir mais a comunidade, entendeu? É a gente expandir ainda mais o que que a gente é, o que que a gente faz aqui, sabe? Perfeito. É, porque a gente saiu de 20 inscritos da primeira edição pra 52 agora, entendeu? E a nossa meta aí é só dobrar, 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 cara, sabe? Mais gente, mais gente estando junto, mais premiação, entendeu? É, porque eu acho que, tipo assim, quando a gente une a galera num propósito só pra gente se divertir, fica um negócio muito legal, sabe? Agora, tipo assim, a gente tomou alguns conhecimentos, algumas, alguns aprendizados das últimas edições que isso torna ainda o campeonato ainda mais evoluído e divertido, sabe? Porque antes a gente tinha uma metodologia de premiar o pessoal e agora a gente tem uma melhor ainda, sabe? Que consegue beneficiar todo mundo ao mesmo tempo. Sim, é isso. E é isso, rapaziada, se divirtam aí, se inscrevam no canal, ativam o sininho, ajuda ali no Apoia-se porque me ajuda também, entendeu? É isso. Próxima meta no Apoia-se tem aumento pro nosso diretor de arte, rapaziada, ó, ó, tá, é isso, vamos nessa. Cara, no que tamo junto, Farinzinho, muito obrigado pela participação. Gente, é, quero continuar essa série de vídeos aí convidando galera pro bate-papo aqui, né, pra Plano e Nauta, deixem sugestões aí de temas pra gente trazer, pra gente discutir ou então alguma sugestão de algum criador, criadora, né, de conteúdo aí de Magic ou de outros jogos aí que vocês queiram que apareça aqui, deixem nos comentários que é muito importante e como o Farinzinho falou, se não são inscritos ou não inscritas ainda, se inscreva aí que a próxima meta é 25 mil, hein, vambora. Ah, mas Thiago, aí eu lanço, eu lanço uma pergunta pra galera, vocês querem os outros vencedores do pré-campeonato também pra bater um papo com a gente? É, a gente pode fazer uma mesa redonda aqui, né, de repente uma discussão. Se vocês quiserem aí, ó, deixem no comentário aí com o hashtag mandamaisqueeuquero e a gente saber, entendeu? Se você viu o vídeo até aqui e você quiser, manda o hashtag mandamaisqueeuquero. É isso, rapaziada, tamo junto, beijo no coração de você e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu! Tchau!